Está desenhando um avião para brincar de avião? Não. Não sabe que este mundo é das mulheres? O que tem isso aí? Isso não é um avião, é uma avioneta. Essa avioneta aí está mais feia que a cara do seu pai. O que disse, Chaves? Não, eu disse que a avioneta até que é mais simpática. O quê? Não esqueçam isso. Estou disposto a perdoar todos os dois em troca de um favor. Poderiam fazer? Sim, falou e disse. Muito bem, eu vou pedir. Assim que chegar a mocinha que veio aqui pela manhã... Ah, seu safado. O que foi? O que foi? Acho que não vai pensar que há alguma coisa entre eu e ela. Que pretensão. Já chega! E também vai vir a mãe do Kiko. Com essa também não há nada. Está na cara que não. E também vai vir a bruxa do 71. Com essa sim! Olha, vai me deixar falar ou não? Sim. Não, Chaves! Não coma isso, Chaves! Por que não? Você não vê que foi feito pela bruxa do 71? O que que tem? Se você comer, pode até se transformar em lombriga solitária. O senhor já comeu, não é? Não me deixar falar, sim ou não? Sim. Sim. Bom, prestam muita atenção. Se vier a bruxa do 71, vocês dizem que eu morri. Já se fantasiou de esqueleto. Não é comer tonto. O meu pai quer dizer para dizermos a bruxa que ele morreu. Porque o meu pai não quer ver a bruxa do 71, não é? Isso, isso, isso. Agora, quando chegar a senhorita que veio esta manhã... Dizemos para ela que o senhor morreu. Sim. Não, ao contrário. Digam que entre, que eu estou esperando. Entendeu? E o que dizemos quando chegar a mãe do Kiko? Se chegar a mãe do Kiko... Se chegar a mãe do Kiko... Vocês tocam o bolo nela. Falou e disse! Não, não, nada disso. Eu sou capaz de desperdiçar comida. Ora, Chaves, você não vê que o bolo foi feito pela bruxa do 71? Ah, bom, assim, sim. Tá bom, tá bom. Então não vão esquecer, hein? Não. Tá ok. Sabe o que, Chiquinha? Olha, ali está o giz que você usou para desenhar o avião, não é? O que você acha da gente anotar o que seu pai disse para a gente não esquecer? Boa ideia. Segura aqui. Tá. Vamos ver. Eu vou anotar... Posso anotar no seu barril? Sim. Quando vier a bruxa do 71, o que a gente diz? Que o seu Madruga morreu. Ah. Morreu. Pronto. E agora, se vier a senhorita? Que entre. Que entre. E se vier, e se vier a mãe do Kiko? O... O bolo. Ta... Ca... O... Bo... Lô. Ele disse que não tinha medo de você e me beliscou bem assim aqui no braço, mãe. Ele morreu. Quem morreu? Seu Madruga. Ele morreu? Por favor, tesouro. Como pode acreditar em tamanha mentira? E mesmo que fosse assim, eu não entendo como você pode chorar por semelhante gentalha. Ele tá chorando por isso. Então, por quê? Porque agora você não vai poder dar aquela surra nele que tinha prometido pra mim, né? Vamos, tesouro. Haverá outra oportunidade. Vamos. Enquanto isso, belisca a Chiquinha, vai. Ah, tesouro. Pode entrar. Seu Madruga tá esperando. Pode, pode entrar. Não, não, não. Obrigada, seu Madruga. Chaves. O que foi que você fez, Chaves? Ah, aquilo que você escreveu. Olha, pra primeira dizer que morreu. Como a primeira foi a dona Florinda, eu disse a ela que seu pai morreu. Pra segunda dizer que entre. A segunda foi a bruxa do 71 e eu mandei ele entrar. E pra terceira sobrou o bolo. É a única que falta. Bolo. Olá, crianças. Pode-se saber... O que é isto? São ordens do meu papai. Ah, é? Jovem, jovinho, veja, tô aqui. Agora me explica tudo, né? Olha, é que eu me enganei com aquilo que eu te disse que a Chiquinha e eu anotamos do que o seu Madruga disse. Mas as três prometeram voltar esta tarde, então nós temos que estar bem preparados pra que tudo saia direitinho e que seu Madruga não fique bravo. Ih, pois então depressa que lá vem a primeira. O que é que vamos dizer? Pra primeira dizemos morreu. Olá, meninas. Seu Madruga me explicou que foi tudo um engano e um engano de vocês. Eu vim ver como ele está. Ele morreu. O que? O seu Madruga morreu. Ai, 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 nunca pensei ter batido tão... Nunca pensei ter batido tão... Com licença, sim. Enfimia, mãe. O que a gente disse pra segunda? Diz aí. Que entre. Que entre. Pode entrar que o seu Madruga está esperando. Ah, é? Que ótimo. O que o diabo fizeram? Aquilo que você escreveu ali. Ih, olha lá. Ela veio a bruxa do 71. O que a gente faz? Pra terceira, sobrou o bolo. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Viva, hein? Gentalha, gentalha!